Bom dia, boa tarde, boa noite galera, beleza? Pois é, já estou aqui no nível da avó, 90 aninho ó Jovenzinha estamos aqui e nós não se esquece da coisa Do alecate e do parafuso liso ó, dá uma olhada Aqui, para fazer aqui aquela parafusamento aqui ó Nós não entendemos disso né? Lá no louro nós usa e aqui nós estamos fazendo de novo aqui ó Mas aqui vai ser um churrasco de... Aí ó Aí, tá vendo aí? Nós entendemos bem disso aqui Sabe por que? Vocês acompanham, ó Vai lá nos vídeos lá embaixo ó E mexe lá Aí ó Pronto, tá zero bala Acabou o problema Vê o que o parafuso liso faz de um alicate? Zero Fala Marquinhos! Beleza aí tio? Dá uma olhada aí Você que tá nos controles aí? Tamo aqui no controlo aqui Hã? Da churrasqueira É nada Hahahaha O malto aí tá ficando bom hein, olha Já tá, minha barriga já começou a roncar Aí ó Toma aí Eu vou fazer esse trem funcionar Esse chorombongo Sabe por que é chorombongo? A fumaça vem do zóio E virou só o trem O que foi rapaz? Tá escondendo aí Hahahaha Tá escondendo o que? Hahahaha Chorando Galera, o nosso folha aqui é bruto ó Vamos fazer esse trem levantar fogo Minha, uma fogueira Dá uma olhada aqui Rapaz, olha Tem que amarrar até o pessoal tá perto Porque voa pra cima Tanto vento que sai Peraí ó Uma fraldinha Hoje aqui o trem tá bom Aqui na casa da avó Sempre teve né Hoje tá melhor ainda Porque fazer 90 anos de idade E vamos colocar aqui Uma com a graxinha né Ó Muito bom Pra poder fortalecer o colesterol Vocês vão falar assim que não dá certo Nós não tem problema de colesterol Nós comemos Esse aqui é o seguinte Nossa eu cheguei aqui galera O meu tio já tinha organizado Porque ele também é churrasqueiro e caminhoneiro Todos aqui a maioria é caminhoneiro Vou perguntar porque Ele embolhou todas as carnes E eu tô com a faca Que o Marcos Dremmer Lá do Rio Grande De Caxias Mandou pra mim ó E essa faca Tá tendo uma cervejinha muito grande É o seguinte O que que tem aqui Marquinhos? Qual carne que tem aqui? O que que tem nesse papel aqui? Esse primeiro aqui é a carne A segunda é a carne A terceira é a carne E o quarto é a carne Mas e a qualidade? Carne também Meu Deus do céu Mas vai aonde com esse Desse jeito Esse churrasqueiro Meu Deus do céu E esse aqui é linguiça E esse aqui é linguiça? É Esse aqui é linguiça Então belezam e tal Esse aqui é frango Ah esse é sabe que é frango Então tá bom É mas é pra cá E ali tá a galera sentada Primo, prima, tia Olha lá Oi galera E a vó tá lá Aí prima Oi Oi tudo bom? Aí prima Aí toda a galera reunida hoje Hoje nós não queremos saber de bola Olha o Moirão Aqui João Aqui meu primão Moirão José Só no churrasco viajante É nóis É nóis Beleza Tá bom Tá pegando o negócio? Tá Sai num pedaço aqui Da craudinha Doutinha e pote Ó Tá Bom demais Aí pessoal Já foi Hoje é aniversário de 90 anos da minha avó A tia Leila A prima Célia Célia A dona Maria tá ali A Fernanda Filha da Célia Prima A mãe tá aqui A tia Maria O tio Marquinho Os primos O Valdeir O Valdeir A esposa dele Estamos no aniversário de 90 anos da avó Geralda A tia Leila O de boné preto é o tio Edson Os dois sem boné é os primos Os dois João Aqui tá a avó Geralda 90 anos mais o filho dela O caçulo, o tio Marquinho Os adolescentes, os primos A Jéssica mais a Larissa Aqui mais um grupo de primo A Andréia A Alessandra A Lia Elisângela A Giovanna A mulher do meu primo Crédia Tá minha galera aí Ó Oi João Oi João E aí tio Como é que ele tá? Ô moçada Nós estamos aqui É nóis Não, o que eu vou fazer? Ei O senhor foi lá pro norte Vem cá rapaz É nóis É nóis É nóis Ó lá A tia Prima Prima A tia Leila Todos nós aí Ô Nid E aí Ai Ai É Ai Vai Aí galera Isso aí é meus parentes aí Tio Cadê a minha tia Meu tio A turma toda aí reunindo A outra tia Tia Leila Tia Edna A Nid A tia Nid Té a turma toda aí Aqui vila pra cá Aqui tá o Aqui tá o Os pregoados Os jovens Tão mal ser Não vai aí Não vai aí E lá Lá da arvinha Lá Mais outra galera Mas daqui a pouco Nós filmar que eu vou cuidar do churrasco Aqui é sinal queima E carne queimada Não presta Vai Marquinhos Vai Marquinhos Pode aí Vai Marquinhos Vai Marquinhos Vai Marquinhos Vai Marquinhos Vai Marquinhos Não tem que colocar uns filhos Não tem que colocar uns filhos Tá bom É isso Aí ó A galera toda aí É só os do netão Esses dois aqui sabem Aí galera aí ó Só os netos da avó Geraldo aqui ó Isso Olha todo mundo aí ó Isso Ainda faltou um monte aí ó De neto Um monte de pessoa lá E tataraneto E tataraneto Neto Bisneto Aí pessoal Aí ó Tá Aí pessoal E a barriga tá dando fome E aí Como é que tá Tá tudo beleza Manda um positivo Pro canal do YouTube aí 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 sim Vai Bé Não tchauzinho Ah vai parecer só que tem Tem uns 30, 40 mil Que assiste só Aí pessoal Alô tem que passar Oi Eu sou a netinha da avó Quinhos agregados Aí ó Tudo aí o pessoal Aí Nora Neto Tudo os agregados aí da avó Vovô Aqui ó Os meus inscritos aí ó Aí os inscritos Olha o João lá Tudo aqui Tatiana Maria Alessandra Toda ali Olha Nair Tá aí Aí tá todo mundo A hora do A hora que todo mundo Fica quieto aqui hein Né mãe Manda um Alô Com meus inscritos aí Aí sim Tá bonitona hein Hum Hum Ai Ai Vem lá pra cá Tudo bem aqui na avó Deus te abençoe e você sempre Amém Nós todos Parabéns Valeu É nóis E aí Cláudio É nóis E aí o pessoal aí do canal Todos os filhos aqui Reunidos Cadê os netos Agora Olha os netos Agora Toda aí o pessoal Agora toda aí A minha tia lá de São Paulo De Campinas O primo aqui Ei primo Regis A galera aí do meu canal Aí do Youtube Aí Nossa aí grava pra jogar pra nós Todo o pessoal reunido Aqui o outro primo ali Primo João Fala que você é neto mesmo Tá Tá Nós Bora É nóis É neto Vamos tudo junto Segundo parabéns aí Que Muitos anos Muitos anos De vida Parabéns pra você A data querida Sua felicidade Muitos anos De vida Viva Olha É hora Olha É hora É hora Ah Sim Aí Geralda 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 E aí galera Galera é o seguinte Essa foi a gravação do aniversário da minha avó Todos os tios, parentes, primo, prima Tudo bom aí pessoal Tudo bom aí galera